Polícia Militar apreende drogas e prende traficantes no bairro Reborjão. É o que explica o comandante da operação, Tenente Vinícius Alconexão Itajubá. Bom, a guarnição da área estava em patrulhamento no bairro Reborjão, no momento em que recebemos, via 190, uma informação de que indivíduos estariam praticando tráfico de drogas nos arredores daquele bairro. Sendo assim, foi feita a abordagem a uma residência, tendo os mesmos indivíduos evadidos dos policiais, abandonando com isso algum material de tráfico ali, algumas pedras de crack e alguns topelotes de cocaína. O material foi recolhido e foi feito rastreamento, então, com as viaturas do turno, foi feito rastreamento a fim de localizar esses indivíduos, sendo localizado, dos quatro envolvidos, foram três localizados, sendo um deles menor de idade. Com eles, foram localizados mais alguns materiais provenientes do tráfico, mais alguns entorpecentes, foram todos, então, conduzidos à delegacia para demais providências. No total de materiais apreendidos aí, nós temos 41 papelotes de cocaína, 25 pedras de crack, um tablete de maconha, uma bucha de maconha também, três celulares e seis anotações referentes a tráfico, dívida de tráfico, etc., que já configura aí toda a materialidade do crime. Então, vamos lá, vamos lá.